O tradicional desfile cívico-militar em alusão às comemorações do Dia da Independência do Brasil aconteceu no último sábado, dia 7 de setembro, em Itiquira e Ouro Branco do Sul. A secretária de Educação, Jane Gobi, destacou os trabalhos de alunos e professores das escolas. A comemoração vem sendo realizada há vários dias, porque o desfile cívico não pode ser somente um passar dos alunos em uma avenida. Ele tem todo um cunho de aprendizagem, todas as escolas trazem um tema, então as escolas se prepararam juntamente com cada profissional, com cada aluno. O município se preparou também para que pudéssemos receber esses alunos de uma forma respeitosa, da melhor forma possível, com assistência de saúde, de água, de forma que tudo aconteça coerente, que tudo aconteça de fato com uma comemoração bonita à nossa pátria e em especial ao nosso município de Itiquira. As escolas propõem aos alunos um tema. O tema não é alheio, não é uma novidade. Como você disse, ele vem no decorrer do ano. As escolas trazem como tema, às vezes, a prevenção ao racismo, ao bullying, projetos que as escolas realizam. Então, não é um tema solto, mas sim um tema que os alunos conseguem enxergar em um cunho de aprendizagem, de conscientização, e que, de fato, eles possam representar, através desse desfile, o respeito à pátria, o respeito à família, o respeito à população como um todo. O prefeito Humberto Bortolini lembrou da importância de manter a tradição em amor e respeito à pátria. Como cidadão e como gestor, acho que essa data é importante ser lembrada, para que se lembre quanto representou essa independência. Esse momento nós temos que viver o dia a dia, para que isso nunca se perca, esse espírito de liberdade. O que foi feito naquela época é o que nós temos que cultivar e, cada vez mais, representar essa liberdade com responsabilidade, com dever como cidadão. E, em nosso município, a gente percebe que esse sentimento da população vem aumentando ano a ano, até pelo número de pessoas que participam e que vem prestigiar seus filhos, comemorar essa data. Hoje se percebeu aqui o local, a praça, lotada de gente. Então, isso é gratificante de ver que o povo brasileiro ainda se preocupa com essas datas e com o que elas representam. E eu agradeço, tipo assim, a todas as pessoas envolvidas que trabalharam, para que essa comemoração acontecesse da forma que aconteceu. E vamos torcer, para que realmente a nossa população, o nosso povo, entenda o significado desse dia que a gente está comemorando hoje. Participaram do desfile às escolas municipais e estaduais, entidades filantrópicas, integrantes dos projetos sociais e do CTG Porteira de Mato Grosso. Todos acompanhados pela banda municipal, que encantou o público presente.